Tô ignorante na cintura O menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura Tô de carro, bicho na favela Mas eu não posso dar mancada e nem vou errar Eu tô curtindo o momento dessa relação Meu coração tá dividido e eu não sei amar Mas tô amando esse perigo, vida de ladrão Que eu vou passar lá na fial Vou fazer um 10 com ela Que a mãe te tá me esperando Pai por baile de favela Eu vou passar Vou fazer um 10 com ela Que a mãe te tá me esperando Pai por baile de favela Pai por baile de favela É o Natan Bagulho vai ficar doido, porra Tô ignorante na cintura O menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura Tô de carro, bicho na favela Mas eu não posso dar mancada e nem vou errar Eu tô curtindo o momento dessa relação Meu coração tá dividido e eu não sei amar Mas tô amando esse perigo, vida de ladrão Que eu vou passar lá na fial Vou fazer um 10 com ela Que a mãe te tá me esperando Pai por baile de favela Eu vou passar Vou fazer um 10 com ela Que a mãe te tá me esperando Pai por baile de favela Pai por baile de favela Pai por baile de favela Cabelo na navalha No bigode Tipo adindo E ela se aproxima Pai por baile de favela Eu não posso dar mancada Não befora Eu não posso dar mancada Não befora Com ela Eu não posso dar mancada